Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Psicologia da Educação do curso de complementação pedagógica ofertado pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Eu sou Aline Morche, professora do componente curricular Psicologia da Educação, neste curso de complementação pedagógica em que você está matriculada. Sou formada em Psicologia, na modalidade de habilitação de psicólogo e em licenciatura, ambos pela Universidade Federal de Sergipe. Também sou mestre em Psicologia Institucional pela Universidade Federal do Espírito Santo. Já trabalhei na área de saúde pública e lecionei algumas disciplinas de Psicologia em cursos de licenciatura, a exemplo de Psicologia da Educação, como é o caso da nossa disciplina aqui, e também Teorias da Aprendizagem. Atualmente, trabalho como psicóloga no IFES Campus Piuma, de modo que a temática Psicologia e Educação fazem parte do meu cotidiano de trabalho. A disciplina Psicologia da Educação no curso de complementação pedagógica tem como objetivo principal propiciar reflexões acerca da relação histórica entre psicologia e educação e de suas implicações no trabalho desenvolvido no âmbito escolar e educacional. Assim, deseja-se que as discussões que faremos contribuam para a construção de novos modos de entender o processo de ensino-aprendizagem, de fazer educação e de ser educador. A disciplina está dividida em temas que serão trabalhados ao longo das próximas semanas. Em cada semana serão apresentadas atividades específicas. Para um bom acompanhamento e aproveitamento de seus estudos, é muito importante que você as realize em sua totalidade. Nosso principal material bibliográfico de referência será a apostila Psicologia Educacional, desenvolvido pela professora Denise Cord, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que é utilizado nos cursos de licenciatura da Educação à Distância, no IFES. Este material, bem como alguns outros, estarão à sua disposição no ambiente virtual no Moodle, mas é imprescindível que você realize pesquisas em outras fontes a fim de complementar e aprofundar os seus estudos. Em relação aos conteúdos e discussões que você acompanhará aqui, iniciaremos com um breve histórico da constituição da psicologia como ciência e da psicologia educacional no Brasil. A seguir, serão apresentadas as teorias que se configuram como matrizes do conhecimento psicológico. São elas, a psicanálise, a fenomenologia e a gestalt, o comportamentalismo, também conhecido como behaviorismo, o cognitivismo de Piaget e a psicologia sócio-histórica ou sócio-cultural. Além de conhecer os principais conceitos dessas abordagens e suas relações possíveis com o campo da educação, você também terá a oportunidade de discutir o cotidiano escolar, a relação entre desenvolvimento humano e aprendizagem e a importância do papel das interações sociais e do processo de mediação das práticas escolares. Para finalizar nossos conteúdos, não poderíamos deixar de abordar importantes fenômenos educacionais da atualidade e saber como a psicologia pode auxiliar no debate e de construção de intervenções que caminham no sentido emancipador da educação, especialmente da educação pública. Assim, a última semana de nossa disciplina será destinada aos temas do fracasso escolar e do fenômeno chamado medicalização da educação. Seu aprendizado, com certeza, será mais rico na medida em que os temas apresentados sejam amplamente discutidos com seus colegas por meio das ferramentas do ambiente virtual. Em relação aos critérios de avaliação dessa disciplina, trabalharemos da seguinte forma. 40% da nota final estará distribuído nos exercícios do ambiente online ao longo das semanas e 60% caberá à prova presencial que você fará no seu polo de referência em data previamente agendada. Você será aprovado diretamente caso sua média seja maior ou igual a 60%. Caso contrário, você deverá realizar uma prova final. Como já mencionei anteriormente, para que a disciplina transcorra de forma tranquila, é muito importante que cada etapa seja feito no prazo indicado, pois assim, certamente, você terá mais facilidade para completar a disciplina com êxito e aproveitar os conteúdos discutidos em sua prática e em suas atividades como educador ou educadora. Lembro que os exercícios têm prazo fixo, que devem ser respeitados para que você não fique sem a nota dos mesmos. Por fim, gostaria de lembrar-lhe que sua dedicação é fundamental para o êxito nessa disciplina e também no curso. Assim, seja assido com suas atividades e organize seu tempo de forma a não acumular os exercícios. Isso vai tornar seu aprendizado muito mais prazeroso. Diante de qualquer dúvida ou dificuldade, não hesite em buscar o auxílio de seu tutor. Quero finalizar desejando-lhe um bom estudo e que as discussões realizadas aqui sejam proveitosas em seu cotidiano de trabalho. Até breve!